Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Neste vídeo vamos deixar vocês, nossos seguidores, bem informados dos últimos acontecimentos da casa mais amada do Brasil. Neste vídeo vim mostrar a vocês quem foi o 15º eliminado do paredão entre Ivo e Thelma e Rafaela. Além disso, você vai conferir a reação surpreendente de Ivo em bate-papo com o apresentador Tiago Leifert. Neste vídeo você vai conferir tudo isso e muito mais, mas antes, se possível, já peço a vocês que deixem o seu like em nosso vídeo e se inscrevam no canal que é muito importante. Após encerrar a votação do paredão entre Ivo, Rafa e Thelma, Tiago Leifert faz contato com os participantes do BBB20. O apresentador comenta, Eu falo até claro demais, só que vocês às vezes não pegam. Teve um dia que a gente disse aqui para vocês, ache o seu lugar no jogo. Agora, achar seu lugar no jogo é extremamente complicado, pois depende do seu entorno, das pessoas ao seu redor. E vocês não, sabe, escolheram essas pessoas. O BBB escolheu. E você vai fazer alianças com pessoas que você jamais conheceria na sua vida. Na sequência, Leifert continuou. Às vezes você faz coisas que não faria, fala coisas que não falaria. Até que o jogo te coloca onde você sempre deveria ter estado. O seu melhor. E é uma pena, quando você encontrou seu lugar no jogo, ele acabou. Você sai no seu melhor momento do jogo. Ive, você está eliminada, disse o apresentador. Ive é a 15ª eliminada do BBB20, com 74,17% dos votos. Thelma recebeu apenas 19,52% e Rafa Kalimann recebeu 6,31%. Após sua eliminação do confinamento, a modelo teve um rápido bate-papo com o apresentador, Thiago Leifert, questionada sobre sua eliminação. A eliminada da noite respondeu. Eu não sei o que aconteceu. Acho que as pessoas não gostaram que eu tivesse ficado com muitas pessoas. Ao mesmo tempo aqui na casa, disse ela. Eu acho que você demorou a achar sua parceira, a Mari. Faltou amarrar seu burrinho ali. Você parecia mais à vontade com a Mari. Você tinha muito mais espaço com a Mari. Disse o apresentador, que logo questionou. Como foi sua experiência ao passar pelo BBB20. Melhor experiência da minha vida foi ser mãe. A segunda, com certeza, é o Big Brother Brasil. Eu estou muito grata e muito feliz porque... Aí participei de tudo isso aqui. Estou muito grata por tudo, disse ela. Questionada sobre quem poderia vencer o confinamento, ela disse. Estou torcendo muito para a Mari. Mas eu acho que pode ser o Babu. Pelo fato dele ter voltado de vários paredões. Mas estou torcendo muito para a Mari. Finalizou aí, Eve. E vocês, pessoal, o que acharam da passagem de Eve pelo Big Brother Brasil? Gostaram? Sim ou não? Me conte nos comentários e voltaremos com o próximo vídeo. Tchau!